Porão me chamar Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Porão me chamar, porão me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar Ô padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba e não posso parar Porão me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Porão me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Porão me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Porão me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Acreditar Eu não Recomeçar Jamais A vida foi Em frente E você simplesmente Não viu que ficou Pra trás Mas acreditar Acreditar Eu não Recomeçar Jamais A vida foi Em frente E você simplesmente Não viu que ficou Pra trás Não sei Se você me enganou Pois quando você tropeçou Não viu o tempo que passou Não viu que ele me carregava A saudade me entregava Uma valda imensa dor E eu Que agora Moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você me traz E eu Que agora Moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você me traz Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar Quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu